De onde é que vem esses olhos? Tão tristes, vem da campina, onde o sol se deita Do regalo da terra, que o teu dorso ajeita E dorme serena, não sereno e sonha De onde é que salta essa voz? Tão que sonha, da chuva que teima Mas o céu rejeita Do mato, do medo, da perda Tristonha, mas que o sol resgata Arte deleita Uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino, é tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Tudo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores Água, vós, macia, placa, flores E espalha cores vivas pelo ar Ah, sim Dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumação das águas do teu mar Ah, 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 ah El, ayah Amém 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 Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino, é tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Tudo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, a tua castor E espalha flores vivas pelo ar Sim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumação das águas do teu ar Ah, eu ai ai De onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da campina onde o sol se lenda De onde é que salta essa voz? Não me sonha, dorme serena Não me sonha, dorme serena Não me sonha, dorme serena Não me sonha, dorme serena